Ah, hoje nós vamos falar desse comando tão curioso que é o comando BREAK. Você vai entender o como funciona, o como utilizar, e olha, vai até aproveitar para dar uma olhadinha também no conceito de laço, de repetição. Vai estar bem caprichado esse vídeo e vamos principalmente fazer o seguinte aqui, olha, você está vendo essa cancela, né? Se eu abrir a cancela ou fechar, ele está abrindo ou fechando muito rápido, né? A gente vai utilizar o comando BREAK para a gente fazer com que esse fechamento seja mais suave e você vai ver qual é a pegadinha que a gente vai corrigir justamente com o BREAK. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Brincando com Ideias. Eu sou Flávio Guimarães, sou formado em Ciências da Computação e apaixonado por Arduino, por programação, lógica de programação. Criei o canal para compartilhar esse conhecimento com vocês. E também, pessoal, esse vídeo aqui é graças a Altium. A Altium desenvolve softwares para a gente desenhar as placas de circuito impresso. Graças a eles que a gente está trazendo esse vídeo aqui de graça para vocês. Vamos lá então, pessoal? Vamos aprender a usar o comando BREAK e fazer essa cancela ficar bem profissa? Então vem comigo! Pessoal, olha, eu já vou colocar para vocês aqui na tela exatamente o que você viu funcionando e é esse programa ainda sem o BREAK, sem um laço. E vamos justamente passo a passo aqui, me acompanha, para você ver como que a gente vai fazer. O que eu tenho aqui está bem simples. Claro que se você ainda não está entendendo tudo isso, lá no curso de Arduino.net você tem explicação desde o zero para quem nunca programou, nunca mexeu com Arduino e quiser dominar tudo isso e muito mais. Olha, reparem que, de uma forma bem resumida, nós temos aqui a leitura, eu digo a leitura, esse digital read, que na verdade é buscar qual é o estado de cada botão. Então esse comando aqui diz Arduino, vai lá no botão e vê se ele está apertado ou não. E aí a resposta disso, o que você vê Arduino, se está apertado ou não, guarda na memória nessa variável chamada estado botão abre e estado botão fecha. Então temos duas variáveis guardando o estado do botão. E depois eu usei aqui duas condições, os ifs. De novo, lá no curso de Arduino está bem explicadinho o que é a condição lógica que a gente coloca aqui dentro, que nesse exemplo está bem simples. Olha, simplesmente se o botão abre estiver apertado, então ele vai fazer esses dois comandos. Se o botão abre não estiver apertado, ele ignora, não vai apertar. E se o botão fecha, ele vai fazer esses dois comandos, que é justamente mudar aqui a posição dos servomotores. Agora, para a gente poder fazer isso de forma mais suave, o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui pelo fechamento. A abertura ainda vamos deixar ela assim e vamos aqui no botão fecha. Então quando abertar o botão fecha, nós queremos que ele feche de forma suave. Vamos colocar um primeiro laço e aí depois você vai ver que vai dar um probleminha e entra o break para corrigir tudo. Olha só, o laço que eu vou colocar aqui é o seguinte, eu quero que ele repita esse comando .write do servo, que é para mandar o servo em um ângulo, mas ele repita para vários ângulos até chegar no ângulo que a gente quer, no caso aqui o ângulo fechado. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o comando while. Repare, existe um outro comando também de repetição que é o for. Esse for, nesse caso, até seria mais adequado, mas você pode utilizar aqui o comando while, caso você não tenha um servo motor e sim você tenha alguma outra cancela que tenha um sensor fim de curso, ou seja, quando a cancela chegar no fim de curso, ela para. Nesse caso o while seria mais adequado. Então repare, tanto faz um ou outro, vai depender basicamente da situação que você tem. Eu vou utilizar o while, que aí eu estou no meio das duas situações, tá bom? E aqui eu vou colocar uma condição dizendo, olha, tudo que está aqui entre essas chaves que eu acabei de abrir e acabei de fechar agora, vou até colocar um pouquinho de espaço aqui para a gente visualmente perceber que esses dois comandos agora, eles estão dentro da repetição, dentro desse while. A gente quer que ele repita, mas aí você está pensando, mas como assim repetir? Ele já não vai para o ângulo. Olha só, sim, ele vai repetir, mas a gente vai do ângulo aberto até o ângulo fechado. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar uma variável que eu vou criar aqui, tá bom? Por exemplo, ângulo, vou dar um nome simples, ok? E eu vou começar essa variável com o quê? Com o ângulo aberto, tá? Olha, pessoal, eu nem mostrei, mas lá em cima nós temos esses ângulos abertos e fechados de acordo com os meus servomotores, a posição que eles estão. Então o ângulo aberto é os dois em 90 graus e o ângulo fechado, um é em zero e o outro é em 180 porque eles estão invertidos. Repara, né? Enquanto um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Então é por isso que o ângulo de fechado está invertido, um é zero e o outro é 180. Mas voltando aqui, então nós queremos que o ângulo comece do ângulo aberto e ele vai repetir enquanto, olha lá, ângulo for menor do que o ângulo fechado. Está vendo? Então ele vai repetir, vai ficar posicionando o servomotor enquanto o ângulo que a gente está medindo for menor do que o ângulo fechado. Então agora sim, em vez de colocar aqui ângulo fechado, a gente vai colocar ângulo e aqui também o ângulo, esse 180 menos ângulos é justamente para inverter. E faltou um detalhe aqui que a gente está com essa variável ângulo, então cada vez que a gente passa por aqui, a gente soma um ângulo, um grau nessa variável ângulo. Então de grau em grau ele vai fechar. E para que seja mais lento, a gente precisa também colocar aqui uma pequena espera de um ângulo para o outro. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 50 milissegundos. E aí você vai ajustando, se você quiser mais rápido, se aproxima do zero, mais lento você vai aumentando esse valor, que é o tempo entre um ângulo e outro. Agora sim eu estou com o laço pronto. Vamos ver se está funcionando? Eu vou colocar aqui esse igual, olha, porque eu quero que ele vá até o ângulo fechado. Então vamos carregar e vamos já testar. Vamos ver o que vai acontecer aqui com essa programação que eu fiz. Está lá, está aberto, vamos fechar. Opa, não funcionou? Por que não funcionou? Hum, acho que ele está aqui nesse while aqui, deu algum problema. Vamos lá. Ah, claro. Não, pessoal, é o seguinte. Olha só, o ângulo fechado, a gente tem ele como zero. Ah, então é isso. Eu estou com a lógica invertida. Então eu precisaria fazer o seguinte. É, aqui seria 180 menos ângulo fechado. Preciso inverter aqui. Concorda? Se ângulo fechado é zero, então eu preciso ir diminuindo. Ah, já sei. Até para ficar melhor. Olha só, a gente está montando a lógica juntos. Aqui vamos fazer assim. Se a gente vai ter que ir diminuindo, se a gente tem que ir diminuindo ângulo fechado, eu vou fazer assim. Enquanto o ângulo for maior ou igual, e aí a gente vai diminuindo. Ok? Então de 90 a gente vai para zero. Agora acho que sim. Vamos ver se ele vai. Por isso ele nunca entrava aqui para fechar. Agora sim. Olha lá. Viu? Então, ele está fechando agora em um ângulo a cada 50 milissegundos. Um grau. Para abrir, ele ainda está abrindo daquela forma, né? Bem abrupta. Mas aí você pergunta para mim, né? Mas o vídeo não vai falar do break? Pois é, pessoal. É justamente agora que a gente vai mostrar como que o break vai resolver uma situação aqui. Olha só. A gente tem um laço que ele está repetindo enquanto está fechando. Imagine o seguinte. Uma situação. Se a gente estivesse falando de uma cancela verdadeira. Ele está fechando e um carro está parado aqui em algum ponto. Ele precisa o quê? Abortar. Ele precisaria. E aqui eu não consigo abortar. Olha. Ele está fechando. Eu tento abortar. Ele não aborta. Até ele chegar no final. E aí sim depois ele abre. O break vai resolver isso por quê, pessoal? Porque nós vamos colocar aqui dentro desse while uma condição. E se essa condição acontecer, a gente quer que ele aborte a repetição. O break, se a gente pegar uma palavra inglesa, traduzindo ao pé da letra, quer dizer quebrar. Quebra. Então, é justamente o que a gente quer. Ele está repetindo e em algum momento a gente fala, não, para. Para tudo. E é o que a gente vai colocar aqui. A gente vai colocar o break escrito dessa forma, mas o break só vai fazer sentido aqui se ele estiver dentro de uma condição. E a condição a gente vai colocar com aquele if. Eu vou abrir aqui as chaves, deixar o break dentro, está vendo? Das chaves do if, da condição C. E se, o que vai acontecer aqui? Se o estado do botão abre, está vendo? Se eu apertar o estado do botão abre, enquanto está fechando, ele aborta. Vamos ver se isso funcionou? Olha lá. Compilando o sketch. Vamos fechar. E no meio, se eu apertar aqui o abre? Não, não funcionou. Hum, por que não funcionou? Estado do botão abre. Ah, claro, pessoal. Aqui um detalhe. O estado do botão abre, ele só lê aqui em cima, fora dessa repetição. Está vendo? Ele não vai ler lá. Então, aqui é muito importante a gente fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui a leitura do botão abre diretamente. E aqui, em vez de ver a variável que não mudou, certo? Ele não passou lá em cima para ver o estado do botão. Então, a gente vai ler o estado do botão aqui. E agora sim, vamos lá. Viu como é interessante a gente ir colocando a lógica e passo a passo testando? Bom, carregou. A gente vai fechando. E aí, no meio, eu posso abortar. Opa, tem um carro. Para. Não fecha. Fechou. E é exatamente isso que o brake faz. O brake, ele finalizou aquele while, quando essa condição aqui for verdadeira. Quando essa condição é falsa, ele simplesmente não executa o brake. Logo, ele não vai parar o while. Tá bom? E olha só, hein, pessoal. De novo, se você quiser ir mais a fundo, cursosdearduino.net. Pessoal, aqui na descrição do vídeo, vocês têm o link do site do curso. Lá já tem muita informação sobre o curso, para você conhecer o que tem lá. De novo, hein, é um curso que é para iniciante, para quem nunca programou, para quem nunca mexeu com o arduino, com a parte eletrônica. Tudo lá do zero mesmo, para você ir do básico até o avançado com o arduino. E lá no site, pessoal, você também tem um chat para falar com a nossa equipe. Assim, você tira lá suas dúvidas sobre o que tem no curso. Combinado? Agora, pessoal, olha só a curiosidade que eu trago para vocês. O break, ele não funciona apenas no while, ele funciona em laços. Então, se você estiver utilizando o for, ele vai funcionar também. Lembra que eu falei do for, que é outra repetição? Pois é, o for é um assunto para outro vídeo, mas fique sabendo que o break, ele vai funcionar tanto para um tipo, quanto para outro tipo de laço. Gente, agora eu queria que vocês vissem os depoimentos que a gente recebeu aqui nessa semana. Olha que legal. Pessoal, muito obrigado. Eu fico muito feliz de vocês acompanharem o canal. O canal tem crescido graças a vocês, porque a gente recebe comentários, vocês compartilham, vocês deixam ali um like e é isso que sustenta aqui o nosso canal, vocês gostarem do conteúdo que a gente produz. Muito obrigado. Isso também nos desafia a trazer cada vez mais conteúdo, a buscar mais conhecimento para compartilhar com vocês. Gente, eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau, tchau.